Em um vilarejo no norte de Moçambique, homens armados dão um aviso assustador. Esta não é uma ameaça vazia. Desde 2017, grupos aterrorizam esta região e as autoridades moçambicanas dizem não saber quem são esses insurgentes. Mas muitas pessoas que vivem aqui sabem. O BDC África AI rastreou esses insurgentes para tentar responder duas perguntas. Quem são e o que querem? Nos últimos quatro anos, ataques violentos e imprevisíveis têm assolado a região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Rastreamos com satélites, evidências em vídeo de corpos supostamente mutilados por militantes. A região tem sido alvo de centenas de ataques nos últimos anos, e muitos podem não ter sido denunciados. Mas um ataque em especial trouxe essa guerra para o holofote global. O ataque levou a Total, gigante francesa da indústria de energia, a suspender seu projeto multibilionário de gás na área e desencadeou intervenção militar de tropas de outras nações africanas. Logo após o ataque, o exército moçambicano disse à imprensa internacional que não sabia quem eram os agressores. Mas será que isso era verdade? As autoridades tinham conhecimento da crescente insurgência. Diferentemente de outros grupos extremistas, eles evitam contato com a imprensa. O BBC Africa Eye rastreou seus movimentos no mundo real e digital. Nossa investigação nos levou à cidade portuária de Moçimboa da Praia. É aqui que essa guerra começou oficialmente em 5 de outubro de 2017. Este é um registro rápido dos insurgentes filmados naquele dia. Eles são conhecidos no local pela palavra árabe que significa juventude. Ataques a três delegacias de polícia fracassaram. Depois das autoridades controlarem a situação, a vida seguiu normalmente. Mas em 2020, eles voltaram e desta vez vieram com uma mensagem. Apenas três meses depois, cumpriram a promessa. Apenas três meses depois, cumpriram a promessa. Por um ano, muitos dos que fugiram achavam que o vilarejo tinha virado uma cidade fantasma. Mas isso estava longe de ser verdade. Há dois meses, quando tropas ruandesas e moçambicanas entraram em Moçimboa, após pouca resistência, encontraram evidências de que pessoas tinham vivido por lá recentemente. Descobrimos que os militantes mantiveram reféns na área. Encontramos essas pessoas, cuja identidade estamos protegendo. Elas disseram ter conseguido escapar do cativeiro. Nós chegamos para uma casa lá em Moçimboa. Eles abriam a porta e eu fiquei desco. Há cerca de 2000 pessoas lá. Quando as mulheres são levadas para Moçimboa, primeiro, são tratadas como escravidas. Eles cobram, pegam água e são levadas para treinamento militar. Depois, eles casam os al-Shabaabs. Quando eles voltam da treinamento, eles não podem mais se vestir. Eles têm que usar a burka, black cloths, socks, gloves on their hands. Só os olhos são deixados visíveis. Lembra deste vídeo em que um grupo ameaça a multidão em Moçimboa? Mostramos a imagem a ex-reféns que reconheceram o líder como sendo um de seus sequestradores. Eles o chamaram de Abuzuraka. Essas mulheres não foram as únicas a reconhecê-lo. Qual nome foi esse homem conhecido? Só Nuru. Nuru, disseram, era vizinho de alguns e amigo de outros, alguém que a maioria das pessoas em Moçimboa conhecia. Nuru's mother is from Olumbe, e Nuru's father is from Maumize. Ele veio para Moçimboa quando ele era um pequeno criança. Antes, ele era um bom cara. Ele usou pesquis. Ele usava comprar e comprar pesquis. Nós usamos lá para comprar muitas coisas, como as peças e muitas outras coisas. Ele começou a se tornar outra pessoa. Agressivo. E as pessoas perguntaram por ele. Nós não entendemos você. E então, ele respondeu que ele estava fazendo jihad. Eles começaram a ir para o bucho. Quando eles voltaram, foi quando eu o vi com as armas. Quando a guerra começou, Milamba acima o fogo e as nossas casas foram ferramentas. Daí, nós percebemos que Nuru é o que está ferrando nossas casas. A mesma Nuru que nós já sabíamos. Nuru não é o único que nossas fontes em Cabo Delgado identificaram. Este homem diz que foi sequestrado por um grupo e o comandante deles se apresentou. O nome Dardai Jongo apareceu pela primeira vez online, em 2020, quando ele postou conteúdo jihadista em seu Facebook. Ele foi rapidamente denunciado pela imprensa local. Bem antes da postagem no Facebook, esta fonte notou que Dardai defendia cada vez mais abertamente uma versão radical do Islã. Nossas fontes identificaram Nuru e Dardai como integrantes do grupo extremista. Mas a estrutura de liderança desse grupo continua um mistério. O que nós temos, na verdade, é um tipo de liderança coletiva com os mozumbicais, mas também com os combateiros dentro do grupo. E quantos são os insurgentes? Nós não temos uma resposta clara sobre isso. As pessoas falam sobre provavelmente 3 mil. E pelo que estão lutando? Há quem sugira que os insurgentes estão enfurecidos por não compartilharem dos ganhos da promissora indústria de petróleo e gás em Cabo Delgado. Mas não é isso que eles dizem, pelo menos em vídeos que apareceram na internet. Meu irmão, não posso ficar enganado. Nós não estamos a lutar sobre essa requeza do mundo. Esse é o Dardai, o que é que o povo tem? O povo tem um pouco de... O povo tá falando com o povo, o povo tem um pouco de... 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 Uma coisa é certa, o grupo se uniu em torno de uma causa islâmica radical. Mas a ligação com o autodenominado Estado Islâmico e outros grupos extremistas internacionais ainda não está clara. Ouvimos que eles nutrem ódio em particular pelo presidente moçambicano Felipe Niuzi. Havia sinais de que as tensões estavam aumentando em Cabo Delgado muito antes do primeiro ataque em 2017. Dois anos antes, em 2015, o prefeito de Mossimboa da Praia teria dito que um grupo chamado Al-Shabaab estava recrutando jovens e que isso representava uma ameaça para a paz na área. Líderes muçulmanos também alertaram sobre isso. Perguntamos ao governo moçambicano se mais medidas poderiam ter sido tomadas. Mas eles se recusaram a comentar. O governo elogiou alguns sucessos militares recentes, como a retomada de Mossimboa da Praia. Mas a paz ainda parece muito distante para quase um terço da população da região, que foi forçada a fugir do conflito. Imagens de satélite mostram o crescimento de campos de refugiados, como este, em Metuji, e este, a 27 quilômetros de Ntokota. Muitos talvez não consigam ver suas famílias de novo. Se eu vejo Nuro, ele não pode escapar, realmente. Ele causou a guerra. Nós deixamos as coisas. Nós deixamos as casas. Nós deixamos as casas de pesquisa, e meu irmão-alvo deixou as casas. Nós deixamos as casas. Esses filhos de Mossimboa da Praia deixaram um legado sombrio e doloroso, que pais, amigos e vizinhos não vão esquecer.